Atenção Brasil para tudo! Bem-vindo ao canal Tô na Mídia. Assista agora a mais um vídeo exclusivo. Anota esse nome. Jô de Souza e Pony Fácil. A partir de agora, esse é o nome que vai estar na boca da galera. Anota esse nome. Olha os meninos aí, Brasil. Segura! Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá, do que te deixo lá pra mim é um absurdo. Pra que se machucar, tem que lutar de mudar esse amor em pedaços. Se Deus não escreveu assim. Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou. Vivei com tudo e fadas, com um final feliz. E você cansa e imaginou, se é certo ou errar. O pago, as consequências, posso ser julgada. Os soldados do Plano, João do Souza e Pony Fácil. Aqui com o nosso amigo Cleiton, Tô na Mídia. É isso aí, gente. Daqui a seis meses, o caixinha é 300 mil. Viva o meu larco vez. All right. All right. All right. E esta churidão Amor A minha Sua Chapeu na cabeça Aquela na mão Nas caminhões Eu não vou negar Você era um doce Eu tenho Moçada do fundo Eu não vou Você é minha doce A minha alegria A minha fantasia A base eu preciso A sobrevivência Vai casar Me mata A bala A bala E vai me olhar É o esprezo do meu Alô moçada Nós somos a dupla João do Sos Bonifácio Foi bom demais o churro aqui no Calvois Um abração para todo o moçado que apareceu Esperamos ver o que é breve Um abração Tô na mídia Inscreva-se no canal E ative as notificações Curta as nossas redes sociais Tô na mídia No Instagram No Facebook E no Twitter Acesse tonamidia.com.br Tô na mídia Tô na mídia Tô na mídia